Vamos falar agora sobre a janela partidária em Brasília. Ela termina sexta-feira, mas afastou os senadores de Brasília, provocou uma verdadeira debandada por lá, deixou as atividades legislativas esvaziadas no Senado. A semana já tinha começado com poucas comissões e projetos relevantes na pauta. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a CCJ, a mais importante da casa, presidida no Senado pelo Davi Alcolumbre, nem teve agenda. Já algumas outras, como a do meio ambiente, chegou a ser marcada para esta manhã, mas não foi realizada. A Câmara fez um recesso informal esta semana. O período sem sessões em comissões e plenário foi acordado pelo presidente da casa, Arthur Lira, e líderes partidários que pediram para que o feriado da Páscoa fosse estendido e permitisse aos parlamentares se dedicarem a negociações eleitorais na última semana de janela partidária. Gustavo Segre, é um mundo à parte, né? Brasília é uma ilha mesmo, né? E geograficamente ela era e parece que continua sendo na prática, né? Que coisa. Aí ficou pensando. Outro dia fizemos o cálculo aqui, R$ 1.460,00 por dia é o salário de senador, deputado, por aí. R$ 1.500,00, número redondo. Imagina que bom você saber que vai ganhar os R$ 1.500,00 por dia para fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você deveria ser pago para fazer. Porque o senador, salvo que ele seja candidato ou alguma coisa assim, ele não está fazendo a função de senador para o qual ele ganha. O trabalho dele é fazer leis, discutir dentro de Brasília questões das comissões e tal. Mas não é ganhar dinheiro para fazer outra coisa, para, sei lá, ver as questões dentro do partido. Do ponto de vista do que é a responsabilidade do trabalho, do cargo ocupado. Claro, politicamente está dentro do partido, tem que fazer parte, pode ser da dirigência. Mas eu não me conformo com que alguém ganhe dinheiro, sobretudo que, estamos falando, R$ 1.400,00, quase um salário mínimo por dia para fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele deveria fazer. Isso me parece que é um despropósito, sobretudo uma falta de respeito para o eleitor e para aquele que hoje ganha um salário mínimo quando o senador ganha o que ganha. Já pensou, Alangani, se depois da Páscoa você tivesse mais uma semana para se preparar para as próximas pautas, estudar para os programas do restante do ano? Era bom, né? Um sabático remunerado. Já pensou? O P. Perno consegue isso. A única pessoa consegue isso. Vamos falar com o Tutinha, vamos dar um jeito nisso. Mas, agora, você sabe o que me preocupa hoje, Obral? É como as instituições que são formadas, evidentemente, por pessoas, elas perderam completamente o pudor. No passado, seria motivo de vergonha, tomaria uma decisão dessa de uma maneira mais disfarçada. E aí não estou falando só do Congresso, não. Estou falando de várias instituições que vão tomando medidas que não estão de acordo com o que a população deseja. Então, há hoje um grande distanciamento da classe política, da justiça, dos burocratas em relação à população. A população não se vê mais representada. Por isso que eu falo que a democracia no Brasil é uma democracia que está doente. Doente porque não há mais uma conexão real entre a classe política, entre as instituições de Estado com a população. E isso é um sintoma disso. E nesse momento, Piperno, parece que há uma união, que as diferenças políticas, ideológicas, partidárias, acabam ficando um pouco de lado. Fala mais alto, será nesse momento aquele sentimento de corporativismo sobre o qual tanto se fala, no momento de manter esses privilégios, regalias no mundo político, isso tudo acaba ficando de lado, Piperno? Tem alguns temas que eles são capazes de unir todo o parlamento e as diferentes correntes ideológicas do que questões que interessam à população. Então, que temas são esses, por exemplo? Arranjos eleitorais. Então, esse é um período de preparação para as chapas eleitorais e tal. Então, meio que se torna uma regra todo mundo ter o direito de se dedicar a isso. Por exemplo, festas, enfim, junina. Então, todo mundo também conquistou, parece até que é um privilégio adquirido. Todo mundo pode sair. Não estou dizendo que isso seja correto. Estou dizendo que essa é uma prática que já vem de décadas. Semana de terça a quinta. Então, vão se instalando uma série de privilégios que ninguém consegue tirar nunca mais. Agora, isso jamais foi uma exceção. Esse não é um período em que essas práticas tenham piorado. Não vamos esquecer, por exemplo, que o Congresso Brasileiro já deu à nossa política os célebres anões do orçamento. Gente que se instalava lá e roubava à vontade. Fala, Gani. E por anos a fio. Não, não. Isso que o Piperno trouxe, né, de privilégios, enfim. Eu quero só trazer aqui um fato que aconteceu ontem. Ontem eu tive uma reunião com um cliente, cara grande, 30 milhões de dólares de patrimônio. E aí... Está chegando perto do seu, hein? Está quase ali. Seu patrimônio. Está quase ali. E ali, ele diz o seguinte. Eu estou preocupado com posições relacionadas ao Brasil. Ele tem, evidentemente, com esse patrimônio, investimento em tudo quanto é lugar. Não é brasileiro. E aí ele fala, por quê? Porque eu li alguma notícia, eu não lembro se ele falava do Supremo, do Congresso, não me lembro, que os políticos, enfim, aumentaram o próprio salário. E ele é britânico. Ele achou aquilo algo. Mas como assim? Ele entendeu na cabeça dele como se fosse uma corrupção. Ele falou, isso é uma sinalização muito ruim, isso me preocupa muito. Veja o efeito que isso tem desse privilégio, né? Desse patrimonialismo, que a gente já se acostumou, e isso é um erro, mas aos olhos do investidor lá fora. Lá fora, choca. Você fala, peraí, eu vou colocar o meu dinheiro nesse país onde a classe política aumenta o próprio salário, dá benefício para si e não pensa na população. Diga para o seu amigo, então, que eu defendo e já, inclusive, defendi várias vezes aqui uma proposta, que como eu gosto muito do nosso legislativo, gosto demais e tal, eu defendo padrões de primeiro mundo para eles, salários britânicos e benefícios escandinavos. Por isso que o senhor é um conservador nato e eu defendo isso. Eu não sou um conservador. Hoje, aliás, a escandinávia não tem nada. Eu vou abrir uma clínica que é psicologia freudiana econômica. Você vai deitar no divã e vão fazer perguntas econômicas para você. O senhor defende isso, mas sem falar que é isso. Eu defendo padrões escandinavos. Aí o Piperno vai acordar e falar, cara, eu me descobri um conservador. Vai sair o diagnóstico. Históricamente, a escandinávia não tem nada de conservador. Você que aí poderia ter... A base deveria ser um salário mínimo e o resto por competitividade. Projetos, participação do plenário, participação das comissões... Jogadores de futebol têm isso, né? Deveria, porque se não é uma questão... Se trabalha ou não trabalha, é a mesma coisa. Aí trabalha de terça a quinta. É maravilhoso. Vamos ser todos candidatos aí, alguma coisa. E aí, Dávila, tem jeito para isso? A gente já está aqui no tom do deboche, da risada. Como o Alain falou, a gente chegou a um ponto que a gente naturalizou, já não se choca mais. Mas será que tem solução? Esse universo paralelo da política? Olha, o Brasil padece de três grandes problemas. O primeiro é o que a gente chama do nacional estatismo. É justamente esse nacionalismo, esse estatismo, esse Estado interventor que atrapalha justamente a economia de gerar. Eu falei, o Estado não participa onde deve participar, que é na segurança, na saúde, na educação, e participa demais em áreas que não devem entrar, como é a questão da economia. Então, isso causa enorme distorção. Por que isso causa? O nacional estatismo traz uma segunda vertente aqui, que é péssima, que é exatamente o que os meus colegas estão comentando, que é o Estado ineficiente. É um Estado absolutamente ineficiente naquilo que ele precisa entregar de serviço, e ele é um Estado sufocante naquilo que ele não devia se meter. Então, esse é uma enorme distorção que cria. Aí você tem o judiciário mais caro do mundo, consome 1,6% do PIB, como disse a Langane, dá próprio aumento, dá próprio benefício, agora tem quinquênio, volta quinquênio. É uma coisa, é um absurdo total. Nenhum país do mundo tem um poder judiciário que consome 1,6% do PIB. E aí você tem os privilégios dos parlamentares, como disse bem aqui o nosso amigo Segreta. Então, tudo isso, o que é? É esse Estado ineficiente que o custo da máquina pública pesa demais sobre o PIB, sobre nós todos pagadores de impostos, e presta serviço de pouca qualidade. E o que acontece com essa combinação do Estado ineficiente com o nacional estatismo? Gera desconfiança das instituições, essas instituições não funcionam, gera descrença no processo democrático, e abre espaço para o populismo. Porque o populismo é a história, bom, já que nada funciona, precisamos do salvador da pátria. E aí elege-se o salvador da pátria. Então, vejam como as três coisas estão totalmente conectadas. O Estado ineficiente gera frustração nas pessoas, que, por sua vez, gera desconfiança em relação às instituições, e isso faz com que as pessoas queiram votar em pessoas que são o antissistema, os que vão acabar, combater o sistema, porque esse sistema não funciona. Então, tudo isso vai degenerando o Estado de Direito, vai degenerando a democracia. Então, está na hora de nós recuperarmos essa capacidade de moralizar a política, de honrar a política, e não de usar a política justamente para ser essa cesta de privilégio. Asfalta a porta de fazenda, indicar a mulher para o Tribunal de Contas. Isso é uma vergonha. Ou os próprios juízes se autoconcederem aumentos exorbitantes, que ultrapassam o teto constitucional dos gastos, que eles deveriam zelar como guardião da lei, eles não poderiam estar violando a lei, e eles violam. Então, é uma coisa inacreditável. Agora, esse feriado específico aí, esse tal de ferinhas aí que deu a Pascoela, vamos dizer, a Pascoela deles uma semana, tem a ver com a questão política eleitoral que a gente está falando. As datas de filiação terminam esse fim de semana. Então, todas as traições e mudanças partidárias acontecem aqui. E aí, o que os partidos fazem? Acionam as suas principais lideranças, que são deputados e senadores, para ir caçar, roubar gente do outro partido. É o jogo do roubamonte que está acontecendo essa semana. Está lá, não, não, tira aquele do União Brasil, traz aqui para o PSD. Não, pega o cara do PSD, leva para o PL. Então, começa uma briga partidária, nessa data limite de filiação, que isso, sim, é a base para as eleições municipais. Então, agora, todo mundo deixa o seu chapéu de parlamentar e usa o seu chapéu de figura de líder partidário para ir recrutar pessoas. É quase que uma semana de recrutamento. Aquela semana final de recrutamento, todo mundo sai atrás correndo, porque o prazo vai esgotar nesse fim de semana, e a gente quer recrutar os melhores talentos para o nosso negócio, e o negócio aqui é o partido político. e o negócio aqui é o partido político.